O que é que está acontecendo aqui? Tempo de ganho, e se vocês querem ter um instante de ganho, e isso vai te chutar. Que me chame que eu te disse? Isso, em vez de se me parem, tenho uma coisa com um porto de vocês para mim. Bom, vocês são prontos para super... Super? Especial? E secretário? Pare a fa... Vocês vão vir para me arrasar dentro. É! Não saem de jeito nenhum. Não se deixem ter nenhuma coisa que seja fora da rede. Eu vou cortar os seus tracéis e me vedo na terra da minha larga! Entra ai! Não saem de jeito nenhum! O que você quer dizer com isso? Ah, ou não! Não saem de jeito nenhum! Eu não vou fazer nada, não saem de jeito nenhum! Eu não vou fazer nada nem final de novo! Não, eu vou tirar a fa... É só pra mim. Ai, vamos lá! Que ele vai me ajudar com isso? Não sabe se que eu não me acquirei isso nunca. Tem coisa que nunca fosse nenhum! E aí, diga! Cuidado muito, cuidado! Cuidado muito! Ai! Ai! Ai, ai, ai! Ai! Ai, ai! Ai, ai! Ai, ai! Ai, 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 ai! Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não.